Olá, muito bom dia. Você que está ligado na programação da Rádio Cidade, hoje em nossa coluna Biocidade, eu quero conversar com você sobre os microplásticos. Eu não sei se você já ouviu falar o que é isso, é como se fosse um efeito bumerangue hoje que os humanos estão sofrendo de ações irresponsáveis, de descarte que as grandes cidades, preferencialmente os grandes centros urbanos e de alta, em larga produção de insumos industrializados, descartam de maneira irregular os plásticos, produtos que passam anos e anos, décadas e décadas para serem decompostos naturalmente no ambiente e mesmo assim a decomposição não é completa. E por não ser completa, o que está acontecendo? Cada vez mais identificando no corpo de seres humanos microplastos, minúsculas partículas, resíduos dessa não decomposição completa, natural, pois é um material não biodegradável que está contaminando os seres vivos dentro de um elo, dentro de uma cadeia alimentar chegando até nós. Isso é o que nós chamamos de microplastos que estão atingindo o nosso organismo, estão atingindo o nosso corpo. Os plásticos estão em nossas vidas de todas as formas que podemos imaginar e com usos mais variáveis possíveis, desde uma simples sacola de mercado até carros, aviões, embalagens plásticas, próteses e muito mais. Possuímos uma infinidade de usos para esse derivado do petróleo. O plástico é um produto que é derivado, viu gente, desse combustível fóssil. O problema ambiental não é exclusivamente o uso do plástico ou mesmo a exploração de um recurso mineral finito para a sua produção, que no caso é o petróleo. Se tivéssemos descarte, coleta, reciclagem e reuso adequado dos plásticos, não haveria necessidade de debater sobre esse assunto? A questão aumentou quando passamos a entender que o plástico, embora leve centenas de anos para decompor completamente, se quebra continuamente no ambiente, se transformando em fibras tão pequenas quanto um fio de cabelo, ou até menos. Isso é o que nós chamamos de microplastos. Sabemos disso há mais de 25 anos e se imaginava que quando o tamanho das partículas chegasse, pelo menos o tamanho dessas partículas, poderiam ser facilmente transportadas pelo ar, mesmo ingeridas por organismos de vida livre, como peixes, moluscos e aves. Há 40 anos, biólogos vêm identificando a presença de fragmentos de plásticos nos estômagos dos peixes, das aves marinhas e todo o estrago que esse material, quando descartado incorretamente nos ecossistemas globais, pode ocasionar. Somente no ano de 2020, para a gente ter uma ideia, 320 milhões de toneladas de plástico foram fabricados em todo o mundo. E esse valor deve aumentar em três vezes até o final de 2050. Desse total, um valor muito pequeno, cerca de 14%, é reciclado. E conforme estudo publicado na renomada revista Science, cerca de 11 bilhões de toneladas de plástico vão se acumular na natureza até 2025. Após a identificação de microplásticos nos animais marinhos, no começo dos anos 2000, levantou-se a preocupação sobre o consumo dos frutos do mar. Perdão, gente, já que esses animais são filtradores, né? Que poderiam contaminar esse tipo de alimento. Mas os dados ficaram mais alarmantes nos últimos anos. Desde 2015, microplásticos foram encontrados em todos os lugares possíveis. Desde o Alto Monte Everest até as fossas marianas, ponto mais profundo dos oceanos, com quase 11 quilômetros de profundidade. A gente tem dimensão, perdão, a real dimensão desse problema. Recentemente, pesquisa de doutorado na Nova Zelândia, identificou amostras de microplásticos em flocos de neve que caíram recentemente nos locais mais isolados da Antártica. Os microplásticos se espalham por todo o mundo. Ainda não se sabe bem como, mas provavelmente que sejam transportados pelo ar e pela água em todos os continentes e estamos em contato com eles diariamente. Respirando, comendo, bebendo. Quer dizer, é uma situação que desperta muita preocupação, deixa em estado de alerta os grandes países, principalmente aqueles que são produtores desse material para os produtos industrializados, alimentos industrializados, insumos industrializados. Estudos conseguiram descobrir que os plásticos podem ser malefícios ao sistema reprodutor e também estressar o fígado de animais em laboratório. Embora esteja comprovada a toxicidade dos microplásticos para os animais, saber o seu efeito em manos ainda é o incógnita, pois não conseguimos conduzir estudos com esse efeito de forma isolada. Já foram identificados microplásticos no sangue, no pulmão, nas fezes, na placenta e de bebês ainda não nascidos e em vários outros órgãos do corpo. Veja, na geração de uma criança, uma placenta contendo microplásticos e esses microplásticos passando para esse bebê que está em seu desenvolvimento. Especialmente nas vias aéreas, certos riscos de alergias, remites, complicações e quadros inflamatórios são criados. Em testes em laboratórios, os microplásticos foram danosos às células humanas, levando a alergias e até mesmo à morte celular. Mas ainda não podemos explorar esses resultados para órgãos de um organismo completo. Há fortes indícios da conexão da exposição de microplásticos e impactos à saúde humana. É um efeito compressor, né, gente? É um efeito escada rolante, onde a gente sabe que um rolo compressor, produto mesmo da ação antrópica, da alta produtividade desse tipo de material, justamente para o crescimento dos industrializados, e principalmente, uma não coleta seletiva correta, uma não destinação correta desses plásticos, vem gerando esses inimigos praticamente invisíveis à saúde humana. A gente está ligado nisso aqui na Rádio Cidade, junto com a nossa coluna Biocidade, esperamos que os órgãos responsáveis possam agir para coibir a proliferação, remediar e minimizar os impactos ambientais gerados pelos microplásticos. Um excelente fim de semana para todos vocês. Nos encontramos aqui na Rádio Cidade no próximo sábado, no Amanhã Cidade, pois aqui todo mundo ouve, todo mundo vê. Até lá!